Um funcionário de uma pastelaria serviu um café. A temperatura inicial do café era 90 graus Celsius. À medida que o tempo T passa, a temperatura do café, C, começa a decrescer exponencialmente e aproxima-se da temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Qual dos seguintes gráficos pode representar esta situação? Então, começamos com uma temperatura de 90 graus Celsius e parece que todos os gráficos começam a 90 graus Celsius. Temos sempre 90 graus no instante T igual a zero. Depois, a temperatura vai aproximar-se da temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Ora, neste primeiro, temos um gráfico a tender para 20 graus Celsius à medida que o tempo passa. Agora, neste, quando T é igual a 70, suponho que se tratem de minutos, mas não é relevante para a nossa decisão, quando T é igual a 70, o café atinge uma temperatura de zero graus Celsius. Esta chávena de café vai começar a congelar, portanto, enfim, podemos excluir a hipótese B. Além disso, as variáveis relacionam-se de forma linear, o que também contraria ao que procuramos. No gráfico da linha C, temos realmente um gráfico que atinge e se mantém nos 20 graus Celsius ao fim de algum tempo, mas não temos um modelo exponencial. Temos um intervalo de tempo em que a temperatura decresce linearmente e depois, em T igual a 50, atinge os 20 graus Celsius e, a partir daí, mantém-se constante a essa temperatura. Por isso, apesar do gráfico decrescer dos 90 para os 20 graus Celsius, não representa a situação dada. Vamos também excluir esta linha e a linha A continua a parecer uma resposta correta, mas vamos ver ainda a linha D para termos a certeza. Aqui também começamos nos 90 graus Celsius e parece que estamos perante um gráfico que decresce exponencialmente. Vai decrescendo e está a tender para uma dada temperatura, mas não é a temperatura de 20 graus Celsius, como é indicado no enunciado. Está a tender para 30 graus Celsius. Portanto, também não nos interessa e a nossa resposta é mesmo a hipótese A. Temos um gráfico que nos mostra um decréscimo exponencial, começando nos 90 graus Celsius e vai-se aproximando dos tais 20 graus Celsius que nos são indicados como sendo a temperatura ambiente. Muito bem, vamos fazer outro exercício destes. Ora bem, o enunciado diz que, depois do encerramento de uma fábrica, a população da cidade mais próxima começou a decrescer exponencialmente. O gráfico apresentado representa a população da cidade, P, em milhares, à medida que passa o tempo, T, em anos, após o encerramento dessa fábrica. Ok? Então parece que a população começa por ser de 40 mil pessoas, depois este valor vai decrescendo exponencialmente e parece que se vai aproximando de 20 mil pessoas. E o que é que nos é perguntado? Considerando o gráfico apresentado, para que valor tende a população à medida que os anos passam após o encerramento da fábrica? Oh, ok, foi o que acabámos de dizer. Dissemos que, à medida que passam os anos, após o encerramento da fábrica, a população tende para 20 mil pessoas. A população vai se aproximando de 20 mil pessoas. Já é inferior a 22 mil, o que parece ter ocorrido, diria que entre os 16 e os 18 anos após o encerramento da fábrica. Após 20 anos, já estamos certamente abaixo das 22 mil pessoas e, portanto, já estamos também abaixo das 30 e das 40 mil pessoas. Não foram atingidos valores abaixo das 20 mil pessoas, mas é para esse valor que o gráfico parece tender. Já agora, verificamos a nossa resposta e cá está!